Eu tenho em minhas mãos uma lista de material escolar do quinto ano E eu também tenho em minhas mãos uma lista de material escolar da faculdade E como pra esse vídeo eu vou comprar todos os materiais que eu sempre quis na minha vida E realizar uma moção de infância Eu decidi seguir a lista de materiais do oitavo ano Porque eu não estou louca de comprar a lista do quinto ano Vou ficar uma hora aqui na loja Até agora eu não sei porque a criançada precisa de papel crochê no seu dia a dia Então, let's go! E tem muito material aqui, então depois eu vou fazer um sorteio no meu Instagram Tá bom? Então vai lá se você quiser participar, né? Se você gostar das coisas que eu comprar aqui, se você não achar brega Você vai lá no meu Instagram participar do sorteio depois Let's go! Caixa de caneta hidrográfica com 12 cores Primeiro, o que é uma caneta hidrográfica? Hidro, né? De água? É uma caneta à prova d'água, é? Caneta da família hidrográfica É? É o sobrenome dela Ah, é o sobrenome Vamos procurar então caneta hidrográfica de 12 cores Mas como hoje a gente vai comprar tudo A gente vai comprar a de 37 cores, se tiver Aqui, ó Aqui não é caneta? Não sei se é hidrocor Mas aqui é hidrográfica Ah, mas é pra ser canetinha? Tá escrito... Mas tá escrito caixa de caneta? Isso aqui é uma caixa de caneta Mas isso é canetinha, não é caneta Ah, amor, pelo amor de Deus, né? Fih, eu vou chegar depois na minha escola e imaginar que o material é errado ou não? Fim já com o material certo? Então, eu achei tão feia as cores Olha aqui essas cores, gente Meio assim, meio sem graça, né? Mano, já vamos pegar esse lápis neon? Já vamos pegar o lápis neon? Chupa, mãe Eu falei assim, você nem vai usar isso, não precisa Não é pra usar, é pra olhar Vou falar que tem Gente, não sei Acho que vai ter que levar esse aqui mesmo Que é isso É o único que carrega o nome hidrográfico na coisa, né? E também é o maior que tem Então vamos levar esse aqui mesmo, né? Caixa de caneta hidrográfica com 12 cores Check 12 não, 36 Caneta pra aquarela com reservatório Ai, mais caneta Isso daqui é de tom de pele, velho É uma caneta que eu vou levar Em todos os tons de pele Vamos levar? É só pra pintar a cor de pele, vamos levar Nossa, não existia isso também na minha época E esse aqui é pra te deixar confuso, ó A tampa é diferente da cor Aí você não sabe se tá certa a tampa Ou se tá errada Mano, para de ver as coisas legais Que nós vamos ter que ficar levando Ah, é... Ela muda de cor? Eu não entendi nada É feito degradê e também muda de cor, gente, ó Se você pinta de uma cor Na outra cor ela muda Deu pra entender? Eu não entendi Ela mistura duas cores, olha Não, mãe, a gente tem muita coisa pra levar ainda A gente não pode levar três Coisa de coisinha Que cor é essa, velho? Check, então na aquarela Caneta preta color 850? Eu ia falar que essas canetas básicas Preta, vermelha e tal, mas não é não Mas por que a cor preta é 850? Me fala, tem outra versão da cor preta? A cor preta 900 é mais pro preto Mais pro azul, não tô entendendo Essa é a espessura Ah, essa caneta não... As crianças não podem deixar muito grosso Nem muito fio Tem que ser 850 É mais uma caneta hidrográfica É tipo canetinha Tava lá também, eu vi Eita, vamos voltar então Nossa, mas vai sair com todo o estoque de canetinha da loja Uma preta, mas a gente vai levar a de 12 cor Que é a que a gente achou Agora, tô pedindo pra levar Carvão pra desenho artístico A gente vai pular, tá bom? Carvão? Cola branca lavável 35 gramas Cola branca Lavável? Cola branca é lavável, amor Mas aqui eu vou usar a cola Depois eu vou lavar a cola, hein? Qual que é a mais bonita? A de glitter Eu quero a de glitter Mas se tem glitter Não é branca, né amor? Ah, mas gente Levou 15kg de color De 850 Eu não posso levar Uma colinha de glitter Vai ser essa Essa não é cola Brilha muito Ela brilha no escuro Gente Nossa, mas parece ser muito podre Olha, parece Já vem Esquisita Parece um slime Parece mofada Esse negócio Dá pra fazer slime Que brilha no escuro Pronto Check Glode o quê? Godê Só Godê de plástico Godê plástico, na verdade Sem D Tem que escrever certinho Senão não acha Ah, isso é um Godê Por que não escreve Negocinho de pintura aí? Se tivesse escrito Negocinho de pintura Eu sabia o que era Esse aqui já vem com a tinta Finge esse aqui é um Godê Ah, não, amor Não é isso A gente quer o bonito Aqui, ó Olha esse Que lindo Mas esse vem menos cores Olha esse É uma palheta de maquiagem Caraca Vem todas as cores Esse eu vou ficar pra mim Não vou nem sortear, gente Metade disso aqui Eu vou ficar pra mim, na verdade No final não vai ter nem sorteio no Instagram Vai ter uma foto com uma caneta, né? E o resto eu vou usar tudo Lápis de cor aquarelável 24 cores Ah, mas você já pegou Não pegou? Não, agora é lápis de cor Peguei só a canetinha Peraí, né? Esse aqui vem 50, mas é profissional Esse aqui vem 60 170 reais Um negócio O Brasil não vai pra frente Por causa disso Lápis de cor Meu Deus 60 cores, irmão 60... É, a gente vai precisar de um estojo gigantesco Esse aqui tem cores Na verdade Só essas canetinhas Já não cabem no estojo 24 canetinhas Tem cores diferentes Olha isso Aqui, ó Vira aquarela Ué, mãe Não tem mudança de cor nenhuma, não Você me enganou Ah, não É diferente sim, ó Cores mais vivas E aqui vira aquarela Se joga água, será? É, né? Eu nunca vi isso daí Gente... Quando eu ia pra escola Eu tinha um Meia dúzia de lápis Desse tamanho, assim E agora? Vamos levar esse daqui Que é a cores mais vivas Assim, na lista... Esse aqui é 200 mil reais E tem 72 lápis Ah, não, mas esse daqui não é lápis de cor 72 cores Ele tá embalado Eu acho que compraram e devolveram É, 72 cores É o último da loja Nossa, esse aqui é caríssimo Ah, não, mas esse aqui era... Eu gostava mais porque era da Faber-Castell É, mas tem 50 tons de azul 50 tons de verde Esse aqui também tem, ó Fica repetindo as cores, né? 60 cores E tem o neon ainda, tá? Que a gente já pegou o neon Tem mais cor legal pra nós levar? O de tom de pele nós levou Os neons nós levou Mas a gente... Esse aqui é lápis, né? Ah, a gente levou canetinha, né? A gente levou canetinha A gente quer dizer que é de apresentar Do lápis de tom de pele Eu acho que o lápis é mais útil Do que canetinha de tom Olha esse Profissional Super soft E aí, a gente leva o de tom de pele também? Eu acho que é mais útil O lápis do que a canetinha de tom Mas tá levando os dois, então Bora Mostra o nosso carrinho já como tá Tem uma lista aqui sem querer Mas ó E eu acho que dá uns mil reais Só esse aqui Fudeu Não, mentira Deve estar menos Fudeu Eu acho que mais, mano Só o lápis de cor 170 Putz Deixa as suas apostas nos comentários Então, lápis de cor aquarelável 24 cores, né? A gente pegou o de 137 Ok Lápis grafite número 4B e 6B Esse eu vou levar Porque lápis grafite era uma vibe mesmo A gente usava, tipo, uma vez no ano Então é importante ter no estojo mesmo Um lápis grafite Ah, não 4B e 6B é aquele que é mais grosso Pra poder desenhar É, o lápis grafite no caso Usa de verdade Eu tô falando Que é aquele grosso Que não usa nunca Nem usa essas merda Ela só pede pra você gastar dinheiro Olha esse lápis É o Jumbo Vamos levar um Eu tive um lápis desse uma vez Qual lápis a gente escolhe, hein? A gente tem que levar uns 5 lápis, né? Uns 5 lápis? Ah, vamos levar o da Barbie Pink Olha que lindo Tá, vamos levar dois da Barbie Tem mais lápis em algum lugar? Leva lapiseira Que é bem melhor Não, eu gosto de lápis de cor Quer ter lápis Você entendeu? Vamos levar um desse Prata Ah, vamos levar um desse aqui também Não, essa é cinza Sem graça Vamos levar um dourado Só mais um, hein? Só mais um agora Qual que a gente pega? Tem esse estrangular aqui, ó Entendi Eu tive muito desses aqui Ah, esse daqui é bonito, né? Vamos levar um amarelinho Olha que lindo esse lápis Beleza, 5 lápis grafite, check Ok, agora Apontador É, já estamos aqui Vamos prezar de um apontador Apontador, borracha, corretivo Tudo aqui, ó Vem cá, vamos ver Tá, corretivo a gente já leva esse aqui Que esse aqui, ó Esse aqui é Esse aqui é bravo Esse corretivo, né? Não é não, esse aqui? É ruim Ruim? Tem que comprar o de fita Esse daí a ponta fica seca depois Nossa, amor É que eu nem usava, na verdade, corretivo Quando eu errava, eu rabiscava assim Aqui, ó Esse aqui é bom O de fita é bom Tem um de fita aqui, ó Olha, tem um de estrela Vamos levar um preto Que é mais básico A gente já levou muito rosa Ih, tá estragado Cancela Cadê o de estrela? Mas eu não sei se é o apontador Ou se é marca-texto agora Fita corretiva, é corretivo mesmo Um corretivo de estrelinha E esse aqui é o quê? De nuvem? De nuvem Tem um de cenoura também Ah, o de cenoura é mais bonitinho Olha o da cenoura Vamos levar o da cenoura Esse parece um vape? Ixi, isso aí não Que as crianças ficam brincando na sala de aula Depois de fumar vape Qual que é a ideia disso aqui? Parece muito um vape Ai, que susto, olha aqui Tá escrito Trend Tape Só que como ele falou vape, eu li vape Trend Vape Eu já suspei Tá bom, vamos pra cenourinha mesmo Deixa eu só pegar um com a ponta boa Corretivo Borracha E apontador, né? Vem cá, produção A gente tem que levar uma régua também, né? Pra desenhos geométricos Nossa, eu tô sentindo mesmo que eu tô na escola Eu tô fingindo que eu realmente tô na escola Não é bonita? Eu tô louca, ela é mole Ah, pra mim régua tem que ser... Básica Transparente Ah, é, né? Que você não consegue ver o papel depois Ah, isso aqui dá pra ver a letra O número fazer Ai, mas é feio esse happy color aqui Que ele tá querendo levar, happy color Ah, pode ser um que é colorido, mas nem tanto Tipo assim, ó Que é rosinha Tá vendo? Apontador, né? Vamos voltar pra apontador Onde é que tinha apontador? Você viu? A gente tá aqui em cima A gente vai pegar as canetas legal Antes de levar apontador Porque, ó, isso aqui é muito necessário Você não acha? Pra escola Eu ia ficar... Eu ia adorar se eu tivesse uma dessa, ó Ah, isso aqui não é nem caneta Isso aqui é lapiseira, credo Eu odeio lapiseira, não? Essa Também é lapiseira Acho que aqui é tudo lápis, no caso Ah, marca-texto Marca-texto de gel Você usava marca-texto de gel? Não Eu usava isso aqui, ó Suja tudo isso aqui Se você deixar aberto, estraga o estojo inteiro Eu usava só o... Que chique esse O normal Ele tem cor pastéis, né? Aí eu usava só o amarelo Um desse porque eu acho legal Pera, tinha uns que eram mais... Maior Maior Esse aqui é de gel? Não Acho que só tem esse de gel agora Nossa, tem uns tom pastel Vamos levar um gel desse aqui, ó Laranja E esse daqui, né? Os estabilo Azul Bem bonito Amarelinho também é muito bonito Esse Vamos levar esses dois Já tem três marca-texto É pra marcar três livros inteiros Porque a questão de marcar três Não se pegou E por fim, um apontador, né? Que a gente tá falando há uma hora Eu acho que aqui tem, ó É que a gente vai parando nas coisas legais Uma caneta branca Vamos levar É um coelhinho Pronto, já escolhi o nosso apontador Ela nunca tem caderno Nossa, ainda tem muita coisa Mano, eu marquei, tipo assim Não sei quantos itens E ainda falta muita coisa Tipo, muita coisa Mas, ó Chegamos numa parte da lista Daqui eu fiquei um pouco preocupada Tá bom, ó Linha para bordar Pregos com cabeça Cadê? Cadê o outro que foi assustador? Pedaço de madeira macia Eu juro Eu acho que a sua irmã Tá fazendo trabalho de marceneira na escola Tá limpando as carteiras Eu tô preocupada, tá bom? Oito cadernos De uma matéria De 96 folhas Isso aqui eu achei loucura, tá? Porque, assim Compensa comprar um caderno de 10 matérias Mas não Que é oito cadernos de uma matéria só E, assim Como hoje a gente tá Querendo levar tudo da loja Eu fiquei feliz Com esse tanto de cadernos Então vamos escolher oito cadernos, velho Tinha um aqui Quando a gente entrou A gente já falou Temos que levar Gente, esse caderno é muito lindo Me lembra muitas coisas, assim, da vida Caderno do surfista O caderno do surfista Sim, mas vai ter que levar Não tem jeito Quanto é que tá esse caderno do surfista? Deixa eu ver se ele é bom As coisas estão inflacionadas, viu? Vai estar uns 60 reais o caderno do surfista Mano, pra quem é surfista É legal esses cadernos, ué? Tipo, ó Eu levaria um caderno Ele é mais ou menos De patins O que mais que eu faço? Uma pessoa dormindo, assim Eu me identificaria E aí, a gente leva do surfista Eu te vi um caderno de surfista Me arrependi Tô brincando, gente As folhas soltam tudo, velho A gente vai levar os com adesivo Que nós tá realizando Só as de infância aqui hoje Véi, mas juro Escolher oito cadernos de uma cada Olha esse daqui, amor Esse aqui tem Olha esse caderno Olha daqui, ó Onde eu tô E depois vem pra cá Aqui, assim, ó Tem que ficar nessa porção Ele brilha, amor Tá vendo? Tô, ele brilha Isso é muito louco, véi Olha isso Quer levar o caderno do Homem-Aranha? Vai, leva o caderno do Homem-Aranha Quantas folhas? Tem que ser 96 A 80, tá bom O Rick é mojo, gente A gente vai levar pra ele Eu vou pegar outra cestinha Não vai ter jeito Tô, segura aqui minha lista Eu vou pegar outra cestinha lá Isso aqui, gente Já é meu, tá? Eu trouxe Tem que deixar separado também Que vão achar que vão estar pagando O negócio que nós já pagamos Olha esse aqui, ó Bonito, ó Made of Cosmic Dust Louca do Signo Se você chega com um desse na sua escola Isso você sabe, né? Caderno é sobre personalidade Se você chega com um caderno desse A pessoa vai pensar É Louca do Signo? Então a gente tem que tomar cuidado Com as escolhas Porque alguém que vai receber esse caderno Vai ser conhecido como Louca do Signo Olha esse que lindo Esse aqui não, a vibe Cadê os cadernos da Capricho? Não, amor, esse é o mais fake que tem Nossa, amor, achei lindo esse Eu prefiro esse Olha, é gigante também Esse aqui dá por ano inteiro pra mim Você não escrevia nada? Desce sobra? Você gostou desse? Eu achei o mais bonito que esse E se a gente levar esse? Que aí já sabe que é a rata de academia Levar esse da Capricho? Quantas matérias é? 10 matérias Perfeito Os da Capricho é bonito Não tem jeito Não tem adesivo? Ah, não tem Aqui tem Lógico que tem É Capricho Você acha que vai ter adesivo pra trocar adesivo? Qual mais, amor? A gente tem dois cadernos Nossa, estamos ruim de caderno Gente, vamos levar esse Olha que lindo Ele tem um brilho Vamos levar, vamos levar, vamos levar Você gostou do Olaf? Falta mais um ainda Pode escolher o último, eu deixo Do Free Fire é o mais genérico possível Então vai, esse do Amei Aranha tá muito lindo Tá mais bonito 10 matérias também Vamos ver se os adesivos são bons Eu já chequei, já fiz Já viu? Lógico que eu já olhei Foi a primeira coisa que eu vi Você nem viu Ó, achei legal Arrancaram esses daqui? Não, ele é... Não, ele é branco pra você escrever no meio É tipo um ticket de cinema Ah, é? A página é furadinha? Não Não Ó, tem aqui um calendário Gostei Cadernos concluídos Agora a gente vai atrás de uma agenda, né? Porque a gente vai fingir Que alguém vai estar voando Usa agenda pra alguma coisa Eu anotava Anota no caderno, né? Tem três cadernos Eu só anotava no topo do caderno Precisa de agenda, você acha? Lógico que precisa Você usava agenda? Eu usava Pô, você vai ficar abrindo todos os cadernos depois Pra ver se tem lição? Você abre a agenda de uma vez só Por isso que eu não fazia lição Vamos lá pegar uma agenda Agora a gente começa a saga de novo De achar uma agenda, tá? Porque já foi um sacrifício conseguir os cadernos Agora até escolher uma agenda Eu acho assim Que a agenda tem que ser básica, né? Não vem querer inventar frufru em agenda, não Tem que ser o básico Eu acho que eu vou com esse mesmo Esse vermelho, meio rosa É um planner básico Ele é pequenininho E é uma agendinha fofinha, né? 20, 24 Vai ser esse Agora Deixa eu voltar pra lista Meu Deus Eu vou ter trauma de lista agora Pro resto da minha vida Oito cadernos Check Todo o resto check Lapiseira Transferidor Finge que não tá vendo Temos que pegar agora a borracha que faltou Vamos pegar a borracha Meu Deus do céu Véi, na hora que eu vi essa borracha Eu já senti que eu tinha que levar ela Ela brilha no escuro Ela é uma caveirinha Ela abre como se fosse um pacote de... Deve ser aquelas borrachas sintéticas Que deve ser... Deve ser horrível Aquelas horríveis pra apagar Mas a gente vai levar uma Porque ela é linda Sim, vai borrar todo o caderno Mas vamos levar É uma borracha de dama Muito legal Vamos levar Tá, vamos levar agora uma borracha Que a gente sabe que é boa, né Que vai apagar direito Vamos levar uma básica, assim, branca Da Faber-Castell O que você acha? Bom, né? Essa é boa Temos três borracha Precisa de mais? Tem mais alguma bonita pra gente pegar? Acho que não Beleza, borracha check Agora a gente tá chegando na última parte das nossas compras Eu sei Mas calma Que depois a gente vai sair correndo com todas elas Fica até o final Pra ver se o segurança do shopping vai pegar nós ou não Mas enquanto isso A gente vai comprar estojo e mochila Talvez a parte mais legal, né? Depois do caderno Eu acho que a mochila e o estojo É a parte mais emocionante das compras, né? Quando você faz de tudo pra estragar o seu estojo durante um ano Pra que ano que vem não tenha jeito Você precise comprar um novo Porque a vibe de comprar estojo é muito boa Então vamos lá Ô, você pegou caneta normal? Caneta normal? Tipo caneta azul pra escrever no caderno? Não Você não escrevia de caneta? Meu caderno vai ser um arco-íris todo brilhante e tudo Eu escrevia, né? Mas eu só não comprei Porque eu esqueci Eu tava animada demais Com esses morangos Essas coisas me distrair É, pega qualquer uma Pega essas daqui, ó Essa nem é boa, mas Pega aquele que tá normal, véi Mas essas daí era moda, não era? Era moda? Essa daqui que é boa pra escrever A boa e velha Bic Nossa, velho Ok, uma caneta preta Agora a gente precisa de uma azul Nossa, essa caneta vai ser toda esquisita Uma de cada jeito Uma azul e uma vermelha E uma colorida, né? Pega uma quatro cores, não tem? Nossa, velho Aquelas... Isso é muito prático Eu gosto de comprar todas Ah! Caneta preta color 850 Tava aqui Putz, nem precisava pegar aquele pote Ah, essa daqui, ó Essa daqui é legal Que cor que é? Azul? Aqui, ali, é de quatro cores O amor, tá ali Deixa eu ver se é Azul, é azul Azul e uma de quatro cores Caraca, essa daqui é chique, hein? De ouro, velho De ouro, fi O vereador do sorteio fala que é de ouro, tá? Agora sim, vou dando pro estojo Acho que tem mais ali do outro lado também É que eu já mirei nesse aqui, ó Pera aí Ih, é feio Deixa pra lá Gostei não O amor, tem que ser o estojo grande, velho Não, porque aquele tanto de lápis de cor A gente vai ter que levar uma mala Uma mala de viagem Ai, tem da Luluca Olha que bonitinho, da Luluca Nossa, porque é bonitinho mesmo Eu quero um neutro Ai, você pega um desse, da Luluca O mais básico que eu achei, gente Não vai ter como Um que dê pra meninas e meninas Não, eu gostei desse Pior que eu gostei desse Você não gostou, não? Eu tinha uma marmit... Uma lancheirinha de marmita Eu tinha uma lancheirinha de marmita Igualzinha Olha, se você ganhar o sorteio Nem for pra escola, for Você usa pra levar marmita Tá bom? Porque cabe Mano, olha essa mochila Pra quem quer chegar no primeiro dia de aula Sem chamar muita atenção dos colegas De astronauta Parece da NASA Olha essa mochila Olha essa aqui, que bonita Eu gostei muito dessa daqui, gente Parece tipo uma vibe escola dos Estados Unidos, né? Mas ela é muito chamativa Olha esse rosa pink florescente Não dá não Ai! Gente, essa daqui veio pra mim Ela caiu em mim Acho que ela me amou É da Luluca É que eu levo ela É da Luluca? É Nunca desista dos seus sonhos Pior que ela é linda essa mochila Luluca ou gótica? Ou a pink? Vamos fazer uma votação no Instagram Que eu já não consigo mais decidir por contra própria Nossa, faz? Então vai, vamos tirar uma foto das três Porque eu não tenho capacidade de escolher Então a gente vai na votação do público Tem 15 minutos que eu deixei a votação E a preta com azul ganhou Pode ser que daqui uma hora mude de novo Mas assim, eu tenho que ir embora, né gente? A gente já tá dando horário aqui A loja vai ficar fechada daqui a pouco E... Tá me expulsando Você viu, né Lili? Tá me expulsando Eu vou levar a preta com azul Que é a que ganhou até o momento atual Que eu vi Mas ela é linda Então eu acho que ela vai ganhar Mesmo daqui uma hora O pessoal vai terminar de votar Vai votar nela E assim, o resto das coisas na lista Que nem eu falei É coisa inútil, né? Que ninguém vai usar Ninguém liga Tudo mais Então, tá completo Compramos tudo, né? Tem mais alguma coisa que você quer levar? Alguma coisa legal? No próximo vídeo a gente vai fazer Compramos materiais da faculdade Tá? Que é mais fácil Mais dinâmico, né? Um short de 5 segundos Já cabe no... Cabe bem no orçamento também Bora lá então Bora pagar toda essa brincadeira E ver quanto que ficou, né? Amor, quanto você acha que ficou? Putz Eu acho que vai dar uns... Eu acho que vai dar 2 mil reais Não, vai dar uns 850 Sério? Sério? Que barato A gente não olhou o preço, meu filho Quanto é que você acha que custa essa mochila? Ah, é a mala, né? A gente nem olhou A gente só foi e botou nessa mochila Então, por intuição, 1.100 Que erro não é, Beti? 900... 900 a 1.100 Essa custa 270 3.000 reais de faixa não vale 270 Então vai ser 1.050 Eu vou de 2.000 reais, gente Que 2.000 reais, amor? 1.500 Tá bom, é um bom valor Não, eu vou de 2.000 reais, mesmo 2.150 Porra Pra ser mais exata Vamos pra fila Tem mais alguma coisa que a gente quer levar? Tem que aproveitar que são os últimos segundos Gente, eu tô falando sozinha comigo mesmo, né? Você vê como a cabeça fica? Postitão Nossa, a gente precisa de post-it, velho Eu sabia que tinha coisa pra levar ainda Vamos levar um post-itão e um post-it normal, né? Isso aqui é post-it? Asmei, vai ser esse Esse até perdeu a graça 60 sheets 60 sheets Agora sim tá completo Faltava o post-it Mostra a nossa cesta Pode mostrar, pode mostrar bem, ó Nossa cesta ficou assim numa das Olha, essa ficou a outra cesta A gente tem duas cestas E essa é a nossa mochila da Luluca Vamos Segundo as sacolas Tá indo As sacolas tá indo Ainda não O meu estilo tá guardado aqui 1.257 Eu acho que tá dentro do budget A gente levar um lápis de 100 cores Tá dentro do budget? Fih Ou lápis de 100 cores Então tira o outro lá, né? Não, mas o outro é normal Esse aí é profissional O outro é normal De um milhão de cores Mas o outro é profissional É ponta macia Tem uma diferença Então tira o que você tá levando de 72 É muita cor, amor Não, a gente faz dois sorteios A gente separa Faz um sorteio só desse Tchau, Lu É, dá pra fazer Eu ainda vou roubar umas cores Antes de sortear Vai vir faltando, viu? Vai vir com 98 Mas vai vir É que esse vem em tudo Esse vem em neon Muito obrigado, viu? Tchau, tchau Meu Deus do céu Olha o tamanho do nosso lixo Compras em seu devido lugar E agora vão pra casa Porque tem uma compra em específico Que todo mundo tá querendo abrir Pra ver como é que é por dentro Por fim, aqui está Todos os materiais escolares Que a gente comprou Nesse vídeo Véi, dá uma alegria Sabe? De olhar todos esses materiais juntos Olha isso, véi É muito bonitinho Muita coisa que é claramente Inútil pro ano estudativo Tipo, esses negócios neon Esse tanto de canetinha Essas outras canetinhas mágicas Mas é muito fofinho Muito divertido Então, assim Eu amei esses materiais Né? Vamos fazer um sorteio no Instagram Porém, tem um item aqui Que é muito especial, né? Que é o sonho De muitas crianças Nesse país Ter 100 lápis de cor No estojo Olha a grossura disso daqui Tem 100 lápis aqui A gente vai sortear isso Separadamente Porque é muito especial Tá? Então Vão ser todos esses materiais E um só pra usar Os lápis de cor de 300 real Nossa Tô começando a me arrepender Olha isso Vem 6 cor neon E 6 cor pastel E assim Houve uma curiosidade geral De abrir isso aqui Então ao vencedor do sorteio Me desculpa Tá? Seus lápis vão estar Femiabertos Mas a gente não vai usar nenhum Tá? Ele vai vir novinho É que a gente quer muito ver A gente não se aguenta A gente quer saber Como é que é Essa palhaçada aqui, né? Calma aí Ó, tá escrito Rasgue aqui Eu nem rasguei, tá? Meninas Vamos pro unboxing Não tá acontecendo nada Calma aí Eita É um outro pote Ixi Eu vou começar a abrir Aí vai ser um monte de caixa Dentro de caixa E no final vai ser uma caixinha Desse tamanho Com os lápis desse toquinho Ai, eu fui enganada Ai, meu Deus Tá mandando abrir aqui de novo Olha que lindo que ele é Eu vou abrir com cuidado Verdade Ai Não, não rasga Tá tranquilo Dá tudo pra guardar de novo Ah, não Ele veio Não, eu tô falando Nunca vai acabar E agora? Eu tô com dor de rasgar Rasga, né? Ele abre Ele é tipo um estojo Peraí A gente põe um papel Um papel filme Nossa, tem três tons de branco O que que é isso? Tem três tons de branco Tem cheiro de madeira florestal da Amazônia Caraca Gente, ele é tipo um... Pudiu Ai, já estragou metade Não Caralho Gente, imagina você chegando na escola assim Aí você só vai desdobrando assim Mano, não é possível isso aqui não Olha o tanto de cor Ele é muito lindo Olha isso Mostra Olha o arco-íris Que perfeição Gente, olha o tanto de tom de azul Que tem aqui Olha esse Preto? Não tem preto Caraca Gente, isso aqui é sacanagem Olha aqui, tem tom, muito tom específico Olha esse tom de azul O que que é isso? Isso aqui acho que é cinza escuro Mas aí aqui também Olha isso, esses tons de branco Gente, que maluquice Eu tô chocada Que lilás Olha esse tom aqui Que lindo de lilás Passada Os neons acho que são esses daqui, ó Os neons e os pastéis que tem também Que acho que são seis de cada Aqui embaixo tá as cores, né? Gente, eu tô chocada Meu Deus Eu acho que isso aqui deve ser o sonho de muito desenhista, né? Que são sem cores Então vamos garantir que os desenhistas participem do sorteio desse Porque é muito show das bolas Bom, então esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se sim, deixa o seu like Se inscreve nesse canal Tem muitos vídeos melhores e piores pra você acompanhar Fiquei muito feliz Realmente fazer essa comprona de materiais escolares Mas eu não tenho pra que eu usar isso, gente Quatro cadernos, pelo amor de Deus Olha lá, se inscrever no sorteio também Eu sou a Kira e beiju